Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco, bate, soco, vira, soco, bate, vibra. Bate, saco, vira, saco, bate, vira Você brinca com um amigo, você brinca até sozinho Pode ser perna com a mão, pode ser na mão com a mão Quem bola se enrola, preste muita atenção Porque tudo tem que ser rapidão Soco, soco, né, fechada, bate, bate, mão aberta Se trocar, se bater fora, vou piô Hoje em dia tá na hora de treinar, vou fazer vídeo devagar Porque logo, logo vai acelerar Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira Soco, soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira Soco, soco, bate, bate, soco, vira, vira Soco, soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira A CIDADE NO BRASIL